Eu vou voltar Sou imigrante, vivo no estrangeiro Vim à procura de uma vida melhor Meu coração só bate por inteiro Por Portugal um dia vou voltar A Portugal um dia vou voltar À minha pátria um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país A Portugal um dia vou voltar À minha pátria um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país Eu vou voltar de novo ao meu país Não conheci outro país igual Quero voltar pois nele sou feliz É Portugal minha terra natal Sou imigrante, vivo no estrangeiro Vim à procura de uma vida melhor Meu coração só bate por inteiro Por Portugal um dia vou voltar A Portugal um dia vou voltar A Portugal um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país É Portugal como eu amo o meu país A Portugal um dia vou voltar A Portugal um dia vou voltar A minha pátria um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país A Portugal um dia vou voltar A minha pátria um dia vou voltar A minha pátria um dia vou voltar A minha pátria um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país Em Portugal um dia vou voltar Em Portugal me sinto mais feliz É Portugal como eu amo o meu país É Portugal como eu amo o meu país Agora sem sequer dizer adeus Andas agora a falar dos erros meus Sem te importares com o que pode acontecer Tu, que só partiste para seguir uma ilusão Não te lembraste que deixaste um coração Triste partido sem saber o que fazer Agora tu vens de rastros Sem implorar o meu perdão Pois te deixado com a dor no coração A mesma dor com que eu fiquei Quando partiste Agora já não me importa Nem que peças por favor Na minha porta entrou já um novo amor Na tua vida tu só tens o que pediste Tu, que não tens nada em tua vida Sabes bem O que é viver sem um amor Sem um alguém Nos ter deixado abandonado Sem sorrir Tu, que deixaste tudo o que de bom eu fiz Já podes ver que tenho alguém E sou feliz Da meia volta Da meia volta tu agora podes ir Agora tu vens de rastros Em implorar o meu perdão Pois te deixado com a dor no coração A mesma dor com que eu fiquei Quando partiste Agora já não me importa Nem que peças por favor Na minha porta entrou já um novo amor Na tua vida tu só tens o que pediste Agora tu vens de rastros Em implorar o meu perdão Pois te deixado com a dor no coração A mesma dor com que eu fiquei A mesma dor com que eu fiquei Quando partiste Agora já não me importa Nem que peças por favor Na minha porta entrou já um novo amor Na tua vida tu só tens o que pediste Na tua vida tu só tens o que pediste Já me disseram que andas pra aí Com a cabeça na lua Já me deveste Já me deveste fugiste de mim A culpa foi só tua Quando eu queria dizias que não Já te arrependeste E queres agora que volte pra ti Mas tu já me perdeste Por isso vai Por isso vai Vai à tua vida Não lutes por mim Esquece que eu existo Não chores por mim Já não vale a pena Andares pra ir Por isso vai Segue a tua vida Com outra mulher Eu na tua vida Não fui uma qualquer Mas mete na cabeça Que já me perdeste Já me disseram que andas pra aí Com a cabeça na lua Já me deveste fugiste de mim A culpa foi só tua Quando eu queria Dizias que não Já te arrependeste E queres agora que volte pra ti Mas tu já me perdeste Por isso vai Vai à tua vida Não lutes por mim Esquece que eu existo Não chores por mim Já não vale a pena Andares pra ir Por isso vai Segue a tua vida Com outra mulher Eu na tua vida Não fui uma qualquer Mas mete na cabeça Que já me perdeste Por isso vai Por isso vai Vai à tua vida Não lutes por mim Esquece que eu existo Não chores por mim Já não vale a pena Andares pra ir Por isso vai Segue a tua vida Com outra mulher Eu na tua vida Não fui uma qualquer Mas mete na cabeça Que já me perdeste Segue a tua vida Fizeste falsas promessas De amor eterno Que serias só meu E foram tantas ajuras As flores e anéis Tudo em nós se perdeu Ficava em casa Ficava em casa sozinha Tão triste e perdida Para não te perder Tu destruíste os meus planos Da nossa família Não quiseste saber De ti não quero mais nada Já não sou feliz Pois falta, meu amor Tínhamos tudo na vida A nossa família Mas faltava-me amor Nunca me deste atenção E nem sei a razão Da falta de amor Sim, eu fiz tudo por nós E lutei a sós Para te ter, meu amor Fizeste falsas promessas De amor eterno Que serias só meu E foram tantas ajuras E foram tantas ajuras As flores e anéis Tudo em nós se perdeu Ficava em casa sozinha Tão triste e perdida Para não te perder Tu destruíste os meus planos Da nossa família Não quiseste saber De ti não quero mais nada Já não sou feliz Pois falta, meu amor Tínhamos tudo na vida A nossa família Mas faltava, meu amor Nunca me deste atenção E nem sei a razão Da falta de amor Sim, eu fiz tudo por nós E lutei a sós Para te ter, meu amor De ti não quero mais nada Já não sou feliz Pois falta, meu amor Tínhamos tudo na vida A nossa família Mas faltava, meu amor Nunca me deste atenção E nem sei a razão Da falta de amor Sim, eu fiz tudo por nós E lutei a sós Para te ter, meu amor Sim, eu fiz tudo por nós E lutei a sós Para te ter, meu amor Já chegou a hora De te dizer adeus A este amor que só me fez sofrer Já chegou o tempo Já chegou o tempo Vou seguir de vez E já não há nada Que possas fazer Agora só restam Essas tuas lágrimas Não pensaste em nós Quando eu era só tua Agora só restam Estas minhas mágoas Vou viver a vida E não serei mais tua Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Já chegou a hora Eu agora quero é viver Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Já chegou a hora De dizer adeus A este amor Que só me fez sofrer Já chegou o tempo Vou seguir de vez E já não há nada Que possas fazer Agora só restam Essas tuas lágrimas Não pensaste em nós Quando eu era só tua Agora só restam Estas minhas mágoas Vou viver a vida E não serei mais tua Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Eu já posso viver Eu agora quero é viver minha vida Estava presa a ti E andava perdida Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Se não estou contigo Eu já posso viver Eu já posso viver Vou viver para mim Libertar o meu ser Se não estou contigo Eu já posso viver Se não estou contigo Se não estou contigo Se não estão contigo Sabes que eu nunca esqueci nossos momentos E dei de mim só para te ver mais feliz O tempo passa mas não passa o sentimento É verdadeiro aquilo que eu guardo por ti Ainda recordo aquelas nossas brincadeiras Ver-te sorrir faz-me sentir tão feliz Hoje velhinhos mas não me sai da ideia De ir ao teu lado viver um final feliz Não vou esquecer o teu amor Não vou esquecer o teu sorriso Já se passaram tantos anos Mas sinto no meu peito É de ti que eu preciso Não vou esquecer esta paixão Que há tanto tempo eu não sentia Hoje para sempre te amarei E te digo olhos nos olhos Só tu és a minha vida Sabes que eu nunca esqueci nossos momentos E dei de mim só para te ver mais feliz O tempo passa mas não passa o sentimento É verdadeiro aquilo que eu guardo por ti Ainda recordo aquelas nossas brincadeiras Ver-te sorrir faz-me sentir tão feliz Hoje velhinhos mas não me sai da ideia Hoje velhinhos mas não me sai da ideia De ir ao teu lado viver um final feliz Não vou esquecer o teu amor Não vou esquecer o teu sorriso Já se passaram tantos anos Já se passaram tantos anos Mas sinto no meu peito É de ti que eu preciso Não vou esquecer esta paixão Que há tanto tempo eu não sentia Hoje para sempre te amarei E te digo olhos nos olhos Só tu és a minha vida Não vou esquecer o teu amor Não vou esquecer o teu sorriso Não vou esquecer o teu sorriso Já se passaram tantos anos Mas sinto no meu peito É de ti que eu preciso Não vou esquecer o teu sorriso Não vou esquecer o teu sorriso Não vou esquecer esta paixão Que há tanto tempo eu não sentia Hoje para sempre te amarei E te digo olhos nos olhos Só tu és a minha vida Não vou esquecer o teu sorriso Já não consigo Eu ando louca Apavorada E já só penso Se contigo vou ficar Quero sentir-te Provar teu beijo Viver contigo Longas noites de prazer Eu enlouqueço Quando te vejo Vem ter comigo Agora faz-me enlouquecer Maldita boca Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Te desejo Maldita boca Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Eu te desejo Já não consigo Pensar em nada Eu fiquei presa A tua boca Ao teu beijar Eu ando louca Apavorada E já só penso Se contigo vou ficar Quero sentir-te Provar teu beijo Viver contigo Longas noites de prazer Eu enlouqueço Eu enlouqueço Quando te vejo Vem ter comigo Agora faz-me enlouquecer Maldita boca Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Eu te desejo Maldita boca Maldita boca Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Eu te desejo Maldita boca Maldita boca Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Maldita boca Maldita boca Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Eu te desejo Maldita boca Maldita boca Que eu beijei Que eu beijei Fico perdida Só de pensar no teu beijo Maldita boca Maldita boca Que eu provei Estou rendida Meu amor Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Tenho saudades Dos amigos da infância Dos amigos da infância Tenho saudades Da terra que me viu crescer Tenho saudades Mas nunca esqueço As lembranças E da família Que eu tanto desejo ver Tenho saudades Daquele cheiro lá da terra Do norte ao sul Eu nunca vi outra terra igual Desejo um dia regressar Para os meus pais eu abraçar E ser feliz de novo Na minha terra natal Quero voltar De novo ao meu país Quero voltar Pois lá eu sou mais feliz Quero voltar Reviver a minha infância Pois nunca esqueço Das recordações de criança Quero voltar De novo ao meu país Quero voltar Pois lá eu sou mais feliz Quero voltar Reviver a minha infância Pois nunca esqueço Das recordações de criança Tenho saudades Dos amigos da infância Tenho saudades Da terra que me viu crescer Tenho saudades Mas nunca esqueço As lembranças E da família Que eu tanto desejo ver Tenho saudades Daquele cheiro lá da terra Do norte ao sul Eu nunca vi outra terra igual Desejo um dia regressar Para os meus pais eu abraçar E ser feliz de novo Na minha terra natal Quero voltar Quero voltar De novo ao meu país Quero voltar Pois lá eu sou mais feliz Quero voltar Reviver a minha infância Pois nunca esqueço Das recordações de criança Quero voltar De novo ao meu país Quero voltar Quero voltar De novo ao meu país 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 Quero voltar Pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Não sei se é desejo ou paixão Só sei que por ti ando louca Fazes-me vibrar de emoção Sempre que me beijas na boca Meu coração bate mais forte Sempre que tu estás junto a mim Será que um dia eu vou ter sorte A praça me pega-me assim Meu coração, meu coração anda perdido Por ti bate forte o meu coração Meu coração, meu coração doido barrigo Quando te vejo ele explode de emoção Meu coração, meu coração anda perdido Por ti bate forte o meu coração Meu coração, meu coração doido barrigo Quando te vejo ele explode de emoção Não sei se é desejo ou paixão Não sei se é desejo ou paixão Sempre que me beijas na boca Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração doido barrigo Meu coração, meu coração anda perdido Por ti bate forte o meu coração Meu coração, meu coração doido barrigo Meu coração, meu coração doido barrigo Quando te vejo ele explode de emoção Meu coração, meu coração doido barrigo Quando te vejo ele explode de emoção Meu coração, meu coração anda perdido Por ti bate forte o meu coração Por ti bate forte o meu coração Meu coração, meu coração doido barrigo Quando te vejo ele explode de emoção Quando te vejo ele explode de emoção De emoção De emoção ´sero Vemestre Tato Vemestre Comecei a vida a querer ficar ao teu lado Lutei então consegui que te apaixonasses Não foram falsas promessas que eu te fiz Eu juro que sempre te quis fazer feliz Tu tinhas outra mulher nesta tua vida Não te fazia feliz só causava dor Eu quero estar ao teu lado de noite e dia Me entrego de corpo e alma por ti amor Quero estar contigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu meu abrigo Meu porto seguro o que eu mais quero é ficar contigo Chamar-te de amor e para sempre és meu melhor amigo Quero estar contigo Viver este sonho só ao teu lado aqui eu consigo Ser esta mulher e ser mais feliz no teu ombro amigo Ser amante e amiga para sempre e amor Quero estar contigo Pensei a vida a querer ficar ao teu lado Lutei então consegui que te apaixonasses Não foram falsas promessas que eu te fiz Eu juro que eu te fiz Eu juro que sempre te quis fazer feliz Tu tinhas outra mulher nesta tua vida Não te fazia feliz só causava dor Eu quero estar ao teu lado de noite e dia Me entrego de corpo e alma por ti amor Quero estar contigo Quero estar contigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu meu abrigo Meu porto seguro Meu porto seguro o que eu mais quero é ficar contigo Chamar-te de amor e para sempre és meu melhor amigo Quero estar contigo Viver este sonho só ao teu lado aqui eu consigo Ser esta mulher e ser mais feliz no teu ombro amigo Ser amante e amiga para sempre e amor Quero estar contigo Quero estar contigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu meu abrigo Meu porto seguro o que eu mais quero é ficar contigo Chamar-te de amor e para sempre és meu melhor amigo Quero estar contigo Viver este sonho só ao teu lado aqui eu consigo Ser esta mulher e ser mais feliz no teu ombro amigo Ser amante e amiga para sempre e amor Quero estar contigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu meu abrigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu meu abrigo Ficar nos teus braços por todo a vida é seu meu abrigo Ficar nos teus braços por toda a vida é seu cabelo